Música Boa malucos, de Gamentar Street E esteja aqui no videozinho de Minecraft Malucos, incrível O feedback que vocês deram no outro video de Minecraft Toda a gente a pedir A pedir, todos os malucos A pedir Minecraft E eu não sabia que vocês iam gostar tanto deste Da minha novice a jogar isto É que eu sou grande da nuvo mesmo a jogar E eu não sabia que vocês iam curtir Eu espero agora, pessoal O que eu quero que vocês façam Vocês deram muitas dicas Já sei como entrar aqui, por exemplo, num servidor de Skyward Já sei como andar num servidor E como escolher Eu agora vou fazer isso E pessoal, o que eu queria também Que vocês me dissessem aí Eram uns Texture Pack Não sei se jogar com este, viram? Já sei ir para o Skyward Isto tudo graças a vocês A minha novice Foi Com o Jet Tramer Pronto A minha novice E agora aqui A gente escolhe uma E eu vou escolher Não sei O Tank Eu escolhi o Tank Porque vi no último video Do Tiagovski Eu escolhi o Tank E eu vou escolher o Tank Porque tive a ver videozinhos do Tiagovski Para ver como é que se joga E não sei se escolhi Não escolhi Mas já começamos em grande Porque temos aqui setinhas Para aqui Isto de pressões Não sei para o que é que serve Mas isso vocês já dizem ao street Ok Aqui em cima não há nada E vamos acabar assim Aqui em 3 tempos Porque eu só tenho aqui um Aqui em baixo Não é? Não tenho mais Não Não tenho aqui mais Ok vamos acabar aqui Curto que o street já está a fazer os negros Vamos apanhar a terra Para ir para aqui Para aqui Para o lado Já estão a disparar Para o street Curto que já estão a disparar Para o street Tinha que olhar para trás Tinha que olhar para trás Coupa minha Coupa minha Pessoal Coupa minha Agora foi burrice minha Eu não sei como é que se escolhe aqui Como é que isto Não sei como é que se escolhe Curto Sérgio Não sei como é que se escolhe O único problema é que eu não sei como é que se escolhe isto Ou não tenho nível Não tenho nível Curto Não deve ter nível Pois Builder Farmer E será que posso Nível 1 Não sei que nível é que sou Como é que eu vejo o nível pessoal Vocês têm que me ensinar isso Que eu não sei Até como é que se escolhe isto Esperem aí Não sei Eu acho que já escolhi Kid Selecês Não sei Não escolhi nada Pessoal Não sei Essa parte não sei como é que se faz Espadinha Já estamos com uma espadinha Flechas E esta comida está bacana Aqui em baixo Aqui em baixo temos alguma coisa Temos alguma coisa Temos alguma coisa Temos alguma coisa E a picareta de Curto Tem uma assada Dourada Acho que isso é bom Ovos Não sei para que Isto Isto e isto Isto Pegámos Vai ser este Que ele está a subir lá para cima E não vai me ver Não vai me ver Será que vai ser a primeira vez Que eu vou botar aqui Um gajo Curto Pessoal Muito obrigado pelo feedback Foi enorme O último vídeo Foi mesmo enorme Mesmo 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 Enorme Vocês queriam Todos ver a minha Nubice Se vocês Muitos comentaram Que gostaram Da minha devisa E eu vou continuar Eu tinha medo Por acaso Vês Eu não escolhi nada Ok Isto Isto Não acho que não é preciso Para nada Isto Comida Ovos Para lançar Isto Também Para lançar Aqui Calcinhas Agora não sei Qual é Que é o mais forte Mas pronto Temos espadinha Temos isto Temos ovos Ok Agora vamos equipar Aqui Isto Isto Diamante Um breaking 2 Não sei qual é Que é o melhor Mas pronto Eu vi Vamos pôr isto aqui Mesmo que seja De madeira Vamos pôr a comida Aquilo Não vamos pôr as setas Vamos pôr as setas E agora Será que o lugar Jogo para aqui Vai para lá para baixo Se é Agora este Cacho Oh sério Ai Os dois estão comigo Sério que vai os dois Estão comigo Curte Vamos pôr a comida O que é que eu fiz? Eu não sei se escolhe, eu não sei como é que se escolhe Select kit boulder, curto, curto Está ali embaixo a dizer Zesh, Zesh Estou com másia Zesh Estou com más Ai, eu vou-te dizer, que puta vazia E agora, curto, não tenho aqui nada Não tenho nenhum gesto para apanhar Ah, está aqui Ah, acho que Ok, metemos isto aqui e isto aqui Se eu for ali Será que merece a pena ir ali? Ah, isto é o da grande Acho que eu Curto Fiquei pelo caminho É bem, parecia que ia ficar por caminho Ok, vamos formar aqui um bocado Espero se isto é bom ou mal Ver se está a formar aqui, que está a se todo Já que não tenho Eu não sei se é bom ir ao meio ou não Eu já aprendi que no shift podemos ir assim sem cair Ai, eu não sei se vou arriscar Eu vou arriscar Agora, que puta do meu bispo A sério Será que eu vou subir de nível? Como é que se sobe de nível aqui, pessoal? Escolho o Widdler Que assim já nasce com... Pois é Street test tu, curte Curte Curte, feira HD Street Ai, eu estou aqui, Buerza Ai, curte Eu sou ganda nu Print, curte Como é que eu vou fazer para isso Se eu não consigo passar de um lado para o outro Ainda é malucos Isto, comida é bom, não é? Curte Curte Eu acho que isto, eu acho que estou a apanhar aqui Cenas que não serve para nada Mas Este vamos por aqui Este vamos por aqui Flechas, temos flechas Ok Só não temos ele Ok Toma 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 Da que tem usa Ai, eu vou até o curto Sou foda Sou foda Sou foda Ufa Curto Calcinhas 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 Não tem outro Oh my fucking god Ok Ok, vamos lá Então morre, diabo! Eu não vou pôr aqui, vocês disseram que não é preciso estar aqui a fazer altas cenas, porque estamos aqui pouco tempo. Eu vou pôr as botinhas e vou-me pôr a andar para ali. Eu não me estava a meter com aquele gajo, Zé. Eu não me estava a meter com aquele gajo. Eu não me estava a meter com aquele gajo, Zé. Demoro tanto, Zé, a fazer estas cenas. Não sei se é o melhor para começar, mas pronto, vamos começar no boiler. O que é isto? São tartas? Caramelos. Zé, eu não me estava a meter com aquele gajo. O gajo falou que eu ia botar aquele gajo no gajo. Isto é mesmo para profissionais, Zé. Eu vou pensar que isto... Mas isto é mesmo para profissionais. Vamos pegar nisto tudo. Ok, vamos mexer aqui. Aqui, curto! Eia, Zé! O que é que eu não sei o que é que é fazer aqui? Ah, não sei o que é que... Ah, o peixe acho que vamos dar a comer depois. Será que aqui tem mais? Não. Mas vamos fazer isto assim em três tempos. Vamos pôr isto ou isto. Isto. Acho que é melhor isto. Vamos deixar isto aqui. Este, este. Vamos pôr isto aqui. Isto aqui. Peixinho aqui. Falta o colete, mas eu diria que vai já aqui em três tempos. Pôr isto lá. T... Eu tenho calças destas, mas eu vou usar madeira, o pacete de diamante também já tenho, mais peixinho, o que vocês veem? O que eles vão? Kurt, mate um! Oh my fucking girl! Pessoal, eu fico muito calado porque o cerito é ganda nulo, é ganda nulo e tipo... Eu não sei qual é a forma mais rápida de fazer isto. Não tem nada aqui, não tem nada, eu mandei o gajo lá para baixo. Agora, 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 três tempos, três tempos. GG, GG, como até agora o que diz. GG, bora cerito, já mataste um, já fazeste o teu trabalho, estás mais perto da vitória, eu sei que sim, eu sei que sim, bora, continua cerito. O que é que tá acontecendo aqui? Eu preciso de um arco, de b... ... ... ... ... ... ... ... Como é que eu vou com uma espada de ferro? Não posso ir a nenhum lado com uma espada de ferro? Matei se queres. Como é que eu vou? Mas como é que eu faço? Se queres, não deixaram nada? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Quantas setas? E não morreu. Quantas setas é que é preciso matar aqui? Até que há uma sede. Até que há uma sede. Aguente a sede. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixem um maravilhoso like a favorito. Partilhem. Desta vez já conseguimos matar alguém. Continuo a ser o mesmo nube de sempre. Mas já matei alguém. Até a próxima. E fui. Peace. Tchau.